Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vim compartilhar com vocês essa gostosura aqui que eu estou fazendo, que eu estou morrendo de vontade, isso não apenas por causa das festas juninas, sabe gente? Porque eu amo milho verde, aqui pertinho da minha casa tem uma pessoa que sempre tá vendendo o ano inteiro e eu tô sempre comprando de tanto que eu gosto. Ó meus amores, aí aqui ó, eu tirei as cascas, não tem o que fazer, né? Eu sempre corto ao meio e mostrando pra vocês aqui o tipo do milho que eu gosto de cozinhar, é aquelas espigas mais verdinhas. Vou mostrar pra vocês aqui uma outra que tá bem madura pra vocês fazerem a comparação. Ó, essa daqui ó, vejam como ela está, eu acho que dá pra ver a diferença. Aqui é aquelas amarelinhas bem clarinhas, que é o milhinho verde. E essa daqui ó, tá bem amarelão, tá vendo a diferença? Esse daqui é maduro, aí esse maduro ele demora mais, ele fica mais duro, gostoso também, mas é melhor fazer com este, né? Questão de gosto, até porque eu estou fazendo no gás, no fogão, né? Isso aí requer bastante tempo. Na panela de pressão eu vou deixar uns 40 minutos e depois eu abro e vejo se já está bom. Tá bom? Aí aqui eu volto com vocês daqui a pouco. Sobre o sal, meus amores, por aqui estão vendendo ele cozido sem sal na água. Aí eles põem sal na hora que você vai comprar, colocam a manteiguinha em cima, mas eu não gosto. Eu já gosto de cozinhar ele com um sal bem gostosinho dentro. Não é aquele que eu gosto de sentir o salgadinho no milho. Não é aquele sal de me matar, né? Logicamente de pressão alta, mas eu gosto de um sal legal, tá bom? Gente, vocês que gostam de outros tipos de comida junina, eu tenho aqui no canal, tá certo? Tem aí uma playlist junina, tem canjica, pamonha, xerém, angu, munguza, tudo que vocês imaginarem de comida junina, dessas delícias, tem aí pra vocês, tá bom? Pronto, eu vou dar uma pausa aqui e quando essa delícia estiver cozida, eu volto com vocês. Tá gostando? Mete o dedão, é no likeão pra ajudar a amiguinha. Comenta e compartilha essa delícia com quem você ama. De volta aqui, meus amores, está aqui, ó, missão dada, missão cumprida. O nosso milho tá todo cozido, levou, gente, uma hora na panela de pressão, tá bom? Eu abri com 40 minutos, mas primeiro eu achei que o caroço ficou insolso, um pouco, faltando um pouco de sal, né, pro meu gosto. E também estava um pouquinho meio durinho, aí eu quis mais molinho, deixei mais 20 minutos, completando uma hora. Está aqui, ó, linda e maravilhosa, pronta pra ser comida. Aqui, ó, eu parti, tá tudo joia, muito gostoso, tá bom, meus amores? Aqui você pode botar uma manteiguinha, se você gostar, derretida, ficou uma delícia. E pronto, e parto pro abraço. Enfim, o vídeo foi esse, meus amores. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais, tá certo? Se gostou, né, deixa um likeão aí, comenta e compartilha essa delícia com quem você ama. Tchau, gente! Deus abençoe a todos! Tchau! Tchau, tchau!